Ei, meus amores, muito bem-vindas ao meu canal. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Fran Barreto. Eu tô sempre trazendo novidades aqui pra vocês, gente, desse mundo da moda que a gente ama, das lojas de fast-fast, tudo em primeira mão, gente, tudo fresquinho. Eu trago minha coradoria e monto vários looks pra vocês. Então, se vocês não querem perder, gente, se inscrevam no canal pra ficarem por dentro, né, de tudo. E deixa muito like pra mim, que vocês me ajudam com a divulgação do canal, tá bom? Eu tô mostrando meu look, calça cheim, essa blusa é da Zara, a bolsinha cheim e o tênis da Schultz, tá, gente? Vem comigo assistir esse vídeo. Começando com o primeiro look, gente, que eu simplesmente amei, gente, bem casual. É aquele que dá pra postar em diversos passeios, momentos aí, né? Dá pra usar tanto despojado quanto sofisticado. Aí eu tô com uma sandalinha fio dental rasteirinha. Gente, olha esta bermudinha, que coisa mais linda, gente, com essa estampa de animal print, tá? Tem esses detalhes aí de bolsas aplicados e lapela na frente. Bem versátil, passivo de inúmeras combinações, que eu sempre falo pra vocês. O tamanho que eu peguei foi 40, é da A Collection, tá, gente? O preço, 159,90. A camisa de tricoline, gente, tem uma pegada bem stentament, porque ela tem essa manga morcego aí. Eu achei lindo esse detalhe da vista, que é bem oculta, são os detalhes que fazem diferença. Achei delicado também, versátil. Tecido 100% algodão, né, gente? Tem essas preguinhas no ombro, também é da A Collection. O preço, 139,90. O tamanho que eu peguei foi o M, tá? E tem outra cor também no site. Vocês vão ver que eu vou repetir essa bermudinha, gente, por várias vezes, tá? Uma peça, vários looks. Eu gosto de trazer isso pra vocês, pra mostrar a versatilidade, né? E multiplicar o guarda-roupa. Olha essa camisa, gente, de manga longa. Que coisa linda, tá? Bem com a carinha, assim, de outono e inverno, né? Tem babados no ombro, achei muito charmosa, delicada. E essas estampas, gente, de poazinho. Ai, lindinha. Tem esse babadinho também no punho. Bem gracinha. Também é da A Collection. O tecido dela é uma malha tricô, que abraça, assim, o corpo. R$179,90, o tamanho que eu peguei foi o M. Aí, gente, pra arrematar o look, eu coloquei a bolsa, o mocassinho. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informação, o link de tudo pra vocês. Agora, olha esse colete, gente, que gracinha. Nesse tom, que vai usar muito. Ele é em tricô, tem essa golinha redonda. E tem essas aplicações de bolinha que dão um charme todo especial à peça, tá? Tecido 100% acrílico. O tamanho que eu peguei dele foi M. Ficou ótimo, tá? O preço, R$139,90. Contém spoiler nesse vídeo, gente. Eu fiquei tão apaixonada por esse blazer. Ele é muito parecido com o branco, que tem os corações de botão, sabe? Aí, eu trouxe esse preto pra casa, gente. Eu fiquei enlouquecida. Ele é muito lindo. E eu gosto bastante, porque o corte dele é reto. Tem esses bolsos, né, na frente. Seis botões frontais, gente, que dá brilho ali pro look, né? Versátil, atemporal. Vale muito o investimento, gente. Gente, R$359,90 o preço dele. Ele também tem na cor branca, tá? E o tamanho que eu peguei desse foi 40. E ficou ótimo. Tô com essa bolsinha maravilhosa também, gente. O link da bolsa, do óculos, que eu gosto de montar a produção toda pra vocês. E do coturno, gente. Vou deixar na descrição do vídeo também. O tamanho do coturno foi 37. E ficou ótimo também no meu pé. Agora, um outro look com short também. Só que é aquele PU, né? Que é o couro eco. Também cheio de detalhes, gente. Ele tem esse cosco elástico. O cinto tem essa faixa pespontada. É uma peça também atemporal, versátil. Dá pra compor diversos looks, gente. É da Cortelli, ele, tá? O tamanho que eu peguei foi o M. Também ficou ótimo. Tô mostrando pra vocês como ficou na parte de trás. E essa jaqueta corta-vento, gente, vocês me pediram muito pra trazer no provador. E eu decidi colocar ela junto com esse look, tá? Eu achei que ficou ótimo. Tem capuz, tem fechamento frontal aí com zíper. Ali, estilo, gente. É necessidade também em uma só peça, né? Porque é pra aqueles dias mais friozinhos. Eu amo porque é aquela estampa que nunca sai de moda. É bem bacana, gente. Eu adorei. Tem um conceito também bem urbano. Ele é da Blue Steel. O preço é R$179,90. O tamanho que eu peguei foi o M. Ah, gente, a blusinha de baixo, o tamanho M também, o preço é R$69,90. Que tem aquela aberturinha do cut out. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. A collection tá arrasando. Olha esse cardigan em tricô, gente. Com essa estampa pé de pulley. Maravilhosa. Achei charmoso. Muito estiloso também. Uma ótima opção pra compor aqueles looks com carinha de aconchego, sabe? Aí pros dias mais frios. Tem esse babadinho ali, olha, no ombro. Eu achei lindo o preço dele. R$179,90. O tamanho foi M. E já temos também outro spoiler nesse vídeo, gente. Quando eu falar isso pra vocês, é porque eu decidi pegar a peça, trazer pra casa e chamar de minha. Gente, esse macaquinho tá a coisa mais linda. Ele é em sarja. Tem essa golinha alta. E essa manga extra bufante, gente. Com pregas. O fechamento é frontal com esses botões dourados. A combinação perfeita, né, gente? Esse marrom com dourado, eu acho chiquésimo, sabe? É uma tendência da estação. Vai usar bastante o macacão, o macaquinho, tá? Ideal pra fazer looks estilosos, conforme eu coloquei com essa mule de animal print, como vocês estão vendo. Coloquei com essa bolsinha preta, que deu um destaque. Vestiu muito bem. O tamanho que eu peguei foi o M, tá? E é da A Collection também. Tecido 100% algodão, preço R$ 259,90. E olha o tweed presente aí, gente. Veio com tudo pra ficar. Essa jaqueta tá a coisa mais linda. Cheia de detalhes também, com esses botões de coração aí no fechamento. Tem esse bolso com uma pela bem quadradão ali na frente. Gente, com esse aspecto rústico, eu amo, né? Tem um toque agradável, tá? O tecido é bem gostoso. É bem bonito, elegante. Gente, achei maravilhoso. Dá pra compor diversos looks, usar separado, sabe? Aí eu tô com a bermudinha aqui, por sinal, também lindíssima. Se vocês observarem bem de pertinho, gente, o tecido é uma listrinha, sabe? Bem delicada. Tem esses bolsos também com lapela. Botão de coração, gente. Delicado demais. Eu amei esse look. Inclusive, eu quero trazer pra casa. Coloquei com um tenizinho branco pra desconstruir, mas dá pra colocar com escarpão. Diversas outras opções de calçado, tá? Preço da bermuda, R$179,90. O tamanho que eu peguei foi R$42,00. Jaqueta tamanho M, gente. Preço R$299,90. E eu tô mostrando este macacão na sequência. E vou falar pra vocês também. Trouxe pra casa. Gente, porque macacão... Vocês não têm noção como vai usar agora nessa nova situação. E assim, esse daí tá a coisa mais linda, porque é super atemporal, né? O tecido dele é linho. Olha que chique, gente. Maravilhoso. Ele tem a manga 3 quartos. Tem essa abertura e fechamento por botão. O zíper é nas costas, tá, gente? O modelo pode ser usado também em diversas ocasiões. Olha, ele tem essa aberturinha, os botõezinhos ali, ó. Dá pra descer mais o sutiã. Inclusive, tem uns modelos que dá pra usar ali bem embutido. Não dá nem pra perceber. Decote em V, gente. Nossa, é aquela peça versátil. Achei ele muito, assim, acenturado, porque ele tem essa faixa perfeita. Preço R$299,90. O tamanho que eu usei foi o M. Agora, eu trouxe um look, gente, com a saia que vocês me pediram muito pra experimentar. Mas, infelizmente, eu não achava na loja, tá? Ela é midi, o tecido é tule. E ela tem esse puxadinho frontal. Aquele estilo bem sexy, gente. Achei charmosa. Com a estampa também de Animal Print, né? Que eu sempre falo pra vocês que é temporal. Vai passar a estação, vai entrar a estação. A gente vai sempre usar o Animal Print. Esbanja muito estilo. Coloquei com esse croppedzinho, que ele também tem uns recortes, tá? O tamanho de ambas as peças foi M. O preço da saia, gente, tá maravilhoso. R$119,90. Ela é da Blue Steel, tá? Então, dá pra arrasar, gente. Compor vários looks. Aí, eu tô com o Couturno. Deixa eu falar o preço do Couturno pra vocês. O preço dele é R$199,90. E o tamanho que eu tô usando, gente, é o R$38,00. Agora, gente, olha esse vestido. Dona Rene, não satisfeita em ter feito de Animal Print, fez com essa estampa de poá marrom, gente. Que é super atemporal também o poá. E puxando pras cores da estação, eu simplesmente amei. É um vestido, gente, pra todas as ocasiões, né? Coloca um tênis, coloca o Couturno do jeito que eu tô aí, tá? Ele tem essas manguinhas bufantes. O tamanho que eu peguei dele foi M. Ele tem esses botõezinhos na frente, tá? Remete muito ali uma gola de camisa. É uma peça super diferenciada. Tem esses detalhes babadinho. Ah, gente, achei lindo. Charmoso demais. Bom, é da Cortelli, tá? O preço R$199,90. O tamanho que eu peguei foi o M. Agora, de lookinho Aldin, gente. Que é uma tendência fortíssima também. E eu tenho que falar dessa calça, que tá simplesmente maravilhosa, tá, gente? Calça reta, com esses corações aplicados, gente. Que coisa mais charmosa. Muito confortável, tecido 100% algodão, tá? Tem muitas liberdades aí pro movimento, que eu sempre falo pra vocês. Tem um ar jovial este look, porque eu tô com tênis. Eu sempre falo pra vocês que jogam tênis ali, gente, já muda todo o conceito aí, né, do seu visual. Por causa do... Deixa o look bem descolado, super estiloso. Coloquei com esse tênis, né, que é uma inspiração do Air Jordan. Inclusive, eu trouxe esse tênis pra casa, tá, gente? Um tamanho 37, porque eu achei a modelagem dele grande. O preço dele é R$159,90. Eu adorei. A calça R$179,90. O tamanho que eu peguei, R$42, tá, gente? Eu sempre pego esse tamanho. A camisa Cropped Jeans, R$139,90. O tamanho que eu peguei foi M. Agora, vamos de lookinho na cor verde militar, que é outra tendência fortíssima, tá, gente? Se bem que esse tom sempre tem em outono e inverno. Ele tá sempre presente. Olha essa calça, gente. Ela tem um modelinho utilitário. Bem rica em detalhes. Bolsinho faca. Olha o cargo ali, que veio com tudo também. Tá usando bastante na gringa. O preço da calça, gente, é R$179,90. O tamanho que eu peguei dela foi o M. Eu achei que ficou ótima, tá? E essa basiquinha que eu tenho de três cores. Eu acho que ela é maravilhosa, porque serve como base pra usar em seus looks. Ela é uma ribaninha, tá, gente? O preço dela é R$39,90. E o tamanho que eu peguei foi o M. A jaquetinha bomba, ela é de viscose, tá, gente? Bem fresquinha, bem leve. Preço R$199,90. O tamanho que eu peguei também foi o M. Próximo look com ela, a Wide Leg. E olha essa Wide Leg, gente. Que poderosa. Ela tem esses botões dourados, esses bolsos frontais ali aplicados. Tecido 100% algodão. Gente, linda. A modelagem dela é perfeita. Achei ela mega descolada, sabe? Olha como vestiu muito bem, gente. Fiquei apaixonada. O tamanho foi R$42. O preço dela, gente, é R$159,90. Aí eu coloquei com esse cropped, que é super diferenciado. Primeiro pelo tecido, que é um crepe. Então, é mais arrumadinho, tá? Tem esse detalhe aí de gola de colarinho. As mangas são longas. E tem essa amarraçãozinha no corpo, né? Que veio pra ficar também. Achei muito estilosa. Tem essa argolinha frontal também, que eu achei um charme. O tamanho que eu peguei, gente, foi o G. Ficou enorme. Teria que ser o M, tá? O preço R$139,90. Agora vamos de midi, com essa estampa de paisagem bem degradê. Olha, vai mudando ali os tons. Tecido também bem fresquinho, gente. Viscose, confortável, leve. Pra usar no inverno, eu apostaria com coturno e uma jaquetinha, sabe? Pode ser de couro, ou até mesmo jeans. Ela vai do visual, assim, casual ao elegante, tá, gente? É só você mudar aí os acessórios, o calçado e a bolsa. Tem bolso, olha que lindo. Decote quadrado, alcinha larga, é da Cortelli, tá, gente? O tamanho que eu peguei foi o M. O preço R$239,90. E, sem palavras, eu apaixonei. Agora vamos pro estilo sexy. Aquele vestidinho preto essencial, que a gente precisa ter no guarda-roupa, tá, gente? Tudo bem que esse daí tá com a fenda bem grande, tá, gente? Tem decote V, as alças são finas. Eu simplesmente amei, tá? O tecido dele é um tricô, ele super se ajusta, assim, o corpo. É uma malinha, tá? Tem poliamida e viscose. É da Blue Steel, tá, gente? Achei que vestiu muitíssimo bem. O preço R$199,90. O tamanho foi M. Um vestido desse, gente, eu não conseguiria usar de salto, né? Mas dá pra usar, sim. Ele tem esse detalhe também na cintura, que deixou com a cintura e é bem fininha. Eu coloquei com essa mule pra trazer um visual, assim, bem descolado. Ah, gente, a mule foi tamanho 37, o preço R$199,90. Mais um vestido, esse também é em crepe, ele é midi, com essa estampa de folhagem nessa cor verde que tá simplesmente maravilhosa. A gente vai usar muito esse tom, tá? Tanto serve pros dias quentes do verão, né, como também no inverno. É só dar peso aí o look colocando uma jaqueta marrom, porque o verde e o marrom, gente, deu match, tá? Dá pra colocar com ou de couro ou mesmo de sarja. Estou com essa sandalinha de bico quadrado, mas acho que o tênis também ficaria ótimo. Tem esse detalhe, abertura. Ah, gente, eu arrematei com o cinto pra trazer um ponto de cor, porque o azul também com o verde fica perfeito, tá? O preço do cinto é R$79,90, do vestido R$199,90, o tamanho que eu peguei foi o M. Ele é bem amplo, tá, gente? Por isso que eu acenturei ele aí. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Deixe o like pra mim, se inscreva no canal, tá? Pra vocês não perderem os próximos conteúdos. Muito obrigada por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!